Fala galera, aqui é o Marinho, inscreva-se na Santos TV, valeu! Dividida de bola, vem o Santos pra cima, Maurini, tá sozinha, mandou na Gláucia, tá dentro da área, vai pintar o chute! Gol! Do Santos! Foi quem? Nenhum dos times? Olha o Santos chegando com perigo, vai tentando chegar a Maria Alves! Gol! Do Santos! Maria Alves amplia pra Sereias da Vila, olha o Santos chegando com a Maria Dias, ela vai tentando invadir a área, conseguiu o drible, rolou! Pra Sosho! Gol! O Santos continua lá em cima, olha a sobra de bola ali com a Sandrinha, Gláucia, mandou na Ketlin, tem liberdade, foi pro chute! Gol! 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 Pro Santos! Gol! 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 Obrigado.